Olá, muito bom dia para você que está nos canais da Alternativa TV e também Jornal Imparcial. Estamos aqui na Conexão Aprendiz, sede agora da Brigada de Incêndio. E hoje, hoje é um dia diferente, né? Nós estamos aqui com o Goulart Brigadista, que vai bater um papo com a gente, mas é um dia legal. Por quê? Porque nós só mostramos aqui o trabalho desses guerreiros aqui, dia e noite, apagando incêndio. Hoje, Monte Alto recebe a visita aí de Serrana e também de Barrinha, né? Para um treinamento, para uma amostra aqui da nossa Brigada, que está sendo referência na região. É isso, Goulart, bom dia. Bom dia, realmente é isso que você acabou de falar. Nossa Brigada de Incêndio está sendo referência na região, com reconhecimento de promotoria também do meio ambiente. E hoje, com alegria, né? O pessoal está vindo buscar aqui conhecimento, como é que funciona a Brigada. Então, a gente está fazendo um trabalho aqui, como se diz, além do trabalho de combate, a gente também está passando para algumas cidades o nosso conhecimento e também os nossos equipamentos que nós temos aqui no dia a dia. Legal, Goulart. Então, o pessoal vai receber um treinamento aqui, é isso? Exatamente. A gente vai passar, realmente, qual é a função da Brigada, nós temos o nosso equipamento, passar para eles, porque também algumas cidades estão adquirindo, né? Estão montando aí a Brigada, estão adquirindo também todos os IPIs, então a gente vai passar isso para eles. Então, é muito importante que eles tenham conhecimento, realmente, como é que se funciona a Brigada. Legal, Goulart. Um pouquinho antes, vocês estavam no meio do mato de novo ontem, né? O que aconteceu? Deu certo? Onde vocês estavam? Nós estávamos na Tabarana, lá no sítio da Piveta. Se iniciou há dois dias um incêndio lá, na mata. Foi muito trabalho. Os nossos guerreiros aí, né? Trabalhou bastante ontem, né? Ficamos um dia inteiro, até umas 7 horas, mais ou menos, 8 horas, 19 horas, mais ou menos. Mas conseguimos eliminar aí os focos, fizemos um aceiro bem grande e liguei logo de manhã lá para os proprietários, né? Ali ao redor, ali, que tem seus sítios ali, disse que realmente não tem mais nenhum tipo de foco, né? Só tem alguma fumaça, porque algumas árvores estão ainda em brasas, né? Mas está sem perigo, porque a gente fez um aceiro bem grande. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, o reconhecimento está aí, né? Para você que está assistindo, esse já é um reconhecimento, né? A região vindo buscar reconhecimento com a nossa obrigada. Parabéns a todos vocês. Parabéns a nossa obrigada, a nossa família. Eu quero aqui deixar um agradecimento profundo, né? Nossos brigadistas, nossos guerreiros e guerreiras. Também a administração que vem a intermédio do secretário Fábio, da secretaria. O Fábio é uma pessoa fantástica, tem todo o apoio, carta branca para a gente trabalhar. Nós estamos adquirindo ainda equipamentos, já chegou agora, esse dia já chegou para nós os macacões. Agora hoje fiquei sabendo que vão receber a balacrava, que é realmente a questão para a proteção nossa. E cada vez mais a administração está investindo na questão aí de IPIs. Se Deus quiser, nós vamos ser não só referência na região, mas sim no Estado. É esse o nosso objetivo. E esses guerreiros que são 10, 11 comigo, não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato a eles, do trabalho deles. Toda a equipe, desde a parte administrativa, não tenho palavras dos controladores, de atendimento à nossa população, que fica no telefone. Então eu quero dizer aqui muito obrigado. Obrigado à população que é o nosso cliente. Infelizmente, às vezes numa hora que é uma hora de sinistro, mas a gente está ali pronto para atender, para amenizar a situação do nosso município, com relação ao ar, com relação aos bens. Então a brigada está aqui 24 horas para atender no 199. Se o pessoal precisar, está à disposição. E muito obrigado pela confiança da população. Bom, nós estamos agora aqui com o diretor de meio ambiente do município, Aparecido Augusto Marcelo. Marcelo, bom dia. Hoje representando aí o secretário Fábio e uma visita importante para a cidade também. Com certeza. O senhor secretário Fábio está num compromisso importante em São Paulo, a respeito do meio ambiente. E nós estamos aí com essa notícia muito interessante de duas delegações de Barrinha e Serrana que virão nos visitar. Sempre é um prazer receber esse pessoal, porque é a troca de experiência que vai possibilitar que a gente melhore e preste um serviço melhor à população. Tá certo. E a diretoria de meio ambiente sempre dando suporte total aí a brigada. Com certeza, né? A brigada, principalmente nesse momento de estiagem, etc., ela é fundamental. No dia a dia, ela presta serviços relevantes à comunidade, mas agora é muito mais, porque demanda um trabalho que não tem dia, não tem hora, não tem final de semana. E eles são dedicados e fazem um trabalho perfeito. Eu gostaria até de parabenizar por isso. Legal, Marcelo. Eu sei que você está chegando agora. A gente vê a estrutura aqui, a gente está mostrando a estrutura da brigada. A intenção da secretaria, da diretoria é estruturar mais ainda essa brigada? Com certeza. Todos os esforços estão sendo feitos pela administração para melhorar e a gente está somando esses esforços para que a gente consiga ajudá-los, equipá-los de condições de um trabalho melhor ainda. Legal, Marcelo. A gente agradece a sua participação e te esperamos no estúdio mais para frente para a gente bater um papo sobre o M&M. Com certeza. Eu agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, estamos aqui com ele, Márcio Sarro. Ele aqui é alpinista industrial e vai dar esse treinamento aqui. E é voluntário, viu? É voluntário estar aqui hoje, voluntário, junto com a brigada, sempre ajudando, né? Não só aqui hoje, mas também lá na hora do fogo, né? Márcio, bom dia. Obrigado aí por conceder uma entrevista para a gente. Muito bom dia, né? Um empenho muito grande da brigada aí nesses dias que o pessoal todo está vendo que a gente está passando por um período de estiagem muito grande e anos após anos a gente vem lutando aí em prol do meio ambiente, em prol das nossas matas, né? Porque é muito essencial para que a gente tenha uma vida melhor, né? E eu achei por bem de me colocar à disposição com o conhecimento que a gente tem, para transmitir esses conhecimentos, né? Para que a gente possa fazer um trabalho, assim, mais rápido no combate ao incêndio, dar o apoio para o pessoal da brigada. Desde já, já quero agradecer a todos que me receberam aqui, me deram o total apoio para a gente apresentar o trabalho que a gente faz. Legal, Márcio, qual que é a orientação você com todo esse conhecimento, toda essa formação para a população, para não não ter queimadas? A gente sabe que algumas são criminosas, outras são por falta de atenção. Qual que é a tua orientação? Olha, a minha orientação, para esses tais que estão fazendo criminosamente essas queimadas, é assim, estão se prejudicando a si mesmo, estão prejudicando as famílias, estão prejudicando os animais, estão prejudicando o meio ambiente. E outra coisa que me chamou muita atenção, nesses combates que a gente vem realizando juntamente com a equipe da Brigada de Monte Alto, são os descartes, os resíduos humanos que são descartados no meio das florestas. E o meu apelo que eu faço a toda a população, para que não ateie mais esses lixos, esses resíduos nas florestas, porque a gente tem aqui o lixão municipal, todas as cidades têm, deixe somente essa pegada, não jogue seu lixo, porque a gente tem uma floresta muito linda aqui, uma mata muito linda, eu acho até uma injustiça, a gente está sujando a nossa própria casa. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Opa, muito obrigado, estamos aí para ajudar na maneira do possível.